salve rapaziada voltamos no detonado de gta 4 galera vídeo hashtag 12 galera show de bola e se não for inscrito aí se inscreve louco 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 se inscreve logo e compartilhe também com os amigos também é interessante né se inscrever deixa eu ver ativar o sininho também é bacana que mais importante que fazer isso ah é e deixar o like pô Nico meter a mão no saco nossa Nico tá com a peca apertada temos aqui os mendinga que estão fazendo o que bobeira fala com o meu pô beleza agora eu tenho habilidade tá vendo tô usando a habilidade do meu amigo do meu primo pode ser como um amigo também de você chamar táxi quer ver vamos usar vamos lá vou chamar o nosso amigo agenda nosso primo né Roman tá aqui cara das compras desculpa tô no seu caminho pode passar filho eita cara estressado mano casalzinho tchau vai com Deus tá nossa não pode mexer não é homofobia não pode atropelar não mano vamos lá táxi temos a opção agora de táxi táxi esperar aqui aguardar agora isso aqui aparece muito com o Uber né você liga eu chamo o Uber né mas é táxi o que que tá acontecendo aí nossa quase atropelou o cara nossa nossa parece que o cara atropelou alguém mano vamos lá agora a gente podemos escolher o destino aqui agora restaurante comprar roupa boliche Vlad vamos lá então você pode me levar para a rua de Mohoque é caramba então você ah você trabalha muito tempo com o Roman desde que eu fui para a cidade meu amigo o Roman tem me enganado desde que eu fui aqui sim ei cara não se fala vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá a missão do Blade do Blade Blade e aí e aí e aí e aí e aí Um pouco de água. Um pouco de água. Bang, bang. Você está morto. Cuidado, você morreu. Venha aqui, senta. Você lembra, Ivan? Não. Como você viu eu falando? Esse cara. Esse cara. Ah, sim. Vocês têm um pequeno abraço. Muito engraçado. O que você diria se eu disse que ele iria roubar o seu, cousin? Eu sei. Qual problema você tem com o meu primo? Ei, ei, ei Gorgeous. Não. Eu não posso falar agora. O que você está me preocupando? Não, eu não preciso. É, a foto dele está lá em cima. Desculpa. Quem foi isso? Foi Ivan? Hum, isso é engraçado. Você sabe que é um pai de Yoko. Você é um cara muito engraçado. Sim, e para um cabelo assustador, você é realmente um cabelo assustador. E aí? É um cara que eu sou o cara com poderosos amigos. E você é um pequeno pai que só tem um amigo que é um cabelo assustador que driva um cabelo assustador. Então, por que eu vou roubar meu irmão? Porque eu quero que você matasse ele. O que? Ele é engraçado, Michael. O Sr. Fausto. O afastou. Ele acha que ele está roubando algum papel de sua mãe. Você o pega e o matou. O Sr. Fausto. Ele está falando que ele tem um documento que quer que eu recupere e que eu mate o cara. Eu mato o cara se eu quiser. Eu mato o cara se eu quiser. Eu vou ter que ir lá fazer essa missão aqui. Já vou ganhar esse carrinho aqui mesmo. O meu cara foi comprar pão e deixou o carro aqui. Um aberto. Um. Que delícius. Tchau. Não, meu. Estou sem carro. Esqueceu? Alguém foi comprar pão e deixou o carro. Não. Não. Ah, é sim. É esse mesmo, né? Ah, é verdade. Será que a história do pãozinho estava maneiro, tá? Ih! Você sabe o que eu tentei fazer, né? Você entendeu, né? Hã? Isso aí. Destruiu o carro dele. Eu gosto de deixar ele fugir. Não. Não vou deixar ele fugir, não. Está ali, ó. Olha a nossa frente aí, ó. Pô, eu pensei que ele ia passar direto, tá ligado? Eu ia tentar dar uma pancada nele. Vai, filho. O cara vai me fechar. Estou falando. Olha lá. Olha esse cara. Está fazendo um volto. Dando um volto no corredor. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Deu certo. Só, mano. Deu meio certo. Meio certo, né? O maluco está dando muita volta. Ele está indo em linha reta. Ele não dá nenhum, mano. Então. Deu certo. Ah, ele quer se despistar. É. Nossa, olha aí, mano. Porra, está de sacanagem esse jogo, tá não? Olha só, velho. Agora os caras liberam o caminho. Só matando o NPC, brother. Gabudinho está aqui, hein. Ih, cercaram a rua. Subiu, filho? Calma aí que eu vou te pegar. Sem pressa. Calma aí que eu vou te pegar. Calma aí que eu vou te pegar. Peguei. Oh, catarisco, hein. Meu Deus do céu. Caraca. Maluco, sei nisso. Porque é bom mesmo fugir, hein. Só que ele é bom em fugir, eu sou bom em pegar. Aí complica para ele. Vai só passar a caída aí. Vai vir essa boca para lá, macumbeiro. Olha ele ali, ó. Mano, você é um macumbeiro, velho. Vai levar uma cor. Vai levar tudo que eu faço. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Vem, é aquele carro que a gente tem. Ah, Patriote. Oi. É nóis. Tá aqui pra onde ali? Ui. Mamãe. Agora eu pego você. Agora eu pego você, fi. Nossa. Eu pensei que era reto ali. Também. Que esperto que... Chegamos. Acabar com a vida dele agora. Agora eu tenho a escolha de matar ele ou não, né? Por favor. Saque. É isso pra ele? Claro, pô. Aquele maluco tá... Seu assassino... Assassino de vagabundo, cara. Nós temos inimigo em comum, entendeu? Eu vou avisar ele que eu matei ele, entendeu? Vai? Vou. Vamos voltar a descer por aqui. Vamos descer por aqui agora. Seu cara tá morto, beleza? Não. 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 Não tirei foto porque vai ficar muito feio a foto. Não. 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 Vai. Olha aí. Vamos fechar o vídeo por aqui. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Não deixe de avaliar. Deixa naquele joinha e deixa nos comentários também. Tamo junto. Valeu, família. Até o próximo. Falou. Transcrição e Legendas Pedro Negri